Já estamos de volta, convidando a todos para conosco protegerem o meio ambiente. Não permita que joguem lixo no chão e nem mesmo poluam a água, o ar. Nos ajude nessa empreitada. Este painel aqui às minhas costas tem o objetivo de chamar a atenção para o cuidado que devemos ter com o meio ambiente. Vamos enfeitar o que acabamos de dizer com pescador e guitareiro de Horácio Guarani com os Serranos. Do meu jeito, João Luiz Correia e Grupo Camperismo. Chimarrita Galponeira com o Chiquito e o Grupo Bordoneio, do Leonardo. Vamos ouvi-los. Música Música Pescador del Paraná que espera piques de sueños. Música 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 Tua guitarra pescadora tem a forma de tuas pernas. Música 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 Saúde, paz, alegria, desejo sinceramente Eu voltarei novamente, se o patrão me permitir Para educar e divertir Buenos dias, minha gente Música